Esta é mais uma produção DJ Alberto, se liga mano Nós pega dez de vocês Tem que tá preparado Pra quebrar os terror gay Se tranca nós por fora Nós quebra as tranca por dentro É o comando Tapanã O verdadeiro tormento O tormento Se liga seus comédia A guerra tá começando A ordem que vem do Manoel Acabar com os pulando Se a comprança for em vão A guerra vai voltar Tem que ter sangue no olho Na missão não pode falhar Queriam nos dar atraso Agora é nossa vez Eu sou do Tapanã O eterno pesadelo de vocês Se pegar o de nós Nós pega dez de vocês Tem que tá preparado Pra quebrar os terror gay Se tranca nós por fora Nós quebra as tranca por dentro É o comando Tapanã O verdadeiro tormento O tormento O tormento Cambada de cuzão Acho bom tu se ligar Minha tropa tá preparada Aqui é o lado A Tocida de bundão Que a gente conta nos dedos Caga pau do lado bicha Que sobrevive de arrego E na praça do cordeiro Com a gente lá ninguém pode Bota cara ou robicha E quero ver vocês tentar a sorte No Tapanã É só disposição Pior do que veneno De escorpião E quando a gente invade Lá no mangueirão Nós vamos quebrar tudo A aldeia é maldição No Tapanã é só disposição Pior do que veneno de escorpião E quando a gente invade Lá no mangueirão Nós vamos quebrar tudo A aldeia é maldição Se pegar o de nós Nós pega dez de vocês Tem que tá preparado Pra quebrar os terroguem Se tranca nós por fora Nós quebra as tranca por dentro É o corão do Tapanã O verdadeiro tormento O tormento Invadimos o inferno O diabo não aguentou Reboçada Tapanã Pesadelo do sorrô O contexto tá bolado Vem logo metendo a mão O comando tá irado Tapanã solta o rojão Quando sobe na bancada Faz o mangueira tremer Reboçada Tapanã Faz o sorrô gay correr Nós somos clube do rem Irmandade tradição Tapanã considerado Comando de exposição O mais escutado da moçada Tapanapanã considerado Comando de exposição Faz o mangueira tremer Invadimos o inferno O diabo não aguentou Reboçada Tapanã Pesadelo do sorrô O contexto tá bolado Vem logo metendo a mão O comando tá irado Tapanã solta o rojão Quando sobe na bancada Faz o mangueira tremer Reboçada Tapanã Faz o sorrô gay correr Nós somos clube do rem Irmandade tradição Tapanã considerado Comando de exposição DJ Alberto Pra cima Pra cima É, bebê curto Seu pesadelo tá de volta É o D.R. Tapanã Caralho 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 É nós mesmo, vagabundo Então vem assim ó O comando Tapanã É o bonde pesadão Quando nós desce pra pista É bomba nos alemão Sai da frente ou roubicha Que é o D.R. vai passar É o comando Tapanã O bonde vai te quebrar A rodovia é nossa Não tem nada pra alemão Do cordeiro ao cabano Nunca puxa a invasão Barrio da fé Maiolaria Na baixada É nós que manda Bonde do parque União Só tem mano de responsa Lá na praça É do cordeiro É nossa área de lazer Quando nós brota Na prista BVQ só faz correr Pano de chão Dessas bichas Nós já tem É coleção Tomaram tanta porrada Que entraram em extinção Já chamaram pra porrada Mas ninguém apareceu Quando viu bonde formada BVQ se escondeu Porque eu sou da remoçada E ninguém cala a nossa voz O nome é vocês que leva Mas o teu hack é nós Falam que são o pavor E que são os terroristas Mas quando vem ao TR Pede ajuda pra polícia Tá ligado BVQ Da união é uma piada Nosso bonde é firme e forte É o bonde da remoçada Aquela fita da arena Eu não posso esquecer Invade mal do arreio E colocamos pra fuder Saímo quebrando tudo É BVQ desesperado Tentando pular o muro Com medo da remoçada Vocês falam na internet Mas na pista não faz nada O DR tá planando Um pavor da bicharada Salve pros velha guarda Que fizeram acontecer E pra nova geração Que tá tendo o proceder Remoçada tá planando É o bonde da missão Nosso bonde tem poder Um pavor dos alemãs Somos a tropa do Lord Pesadelo do Pará Corrou bicha Trate logo de correr Remoçada tá planando Nosso bonde tem poder Corre terror Remoçada vai chegar Eu sou do Tapanã Mas tem vida do Pará Ei, ei Corrou bicha Trate logo de correr Remoçada tá planando Nosso bonde tem poder Corre terror E a moçada vai chegar Eu sou do Tapanã Mas tem vida do Pará Mas tem vida do Pará Ei, ei Corrou bicha Trate logo de correr Remoçada tá planando Nosso bonde tem poder Pra cima O mais escutado da moçada Corre terror Corre terror Corre terror